Chapecó é o maior colégio eleitoral do oeste com mais de 135 mil eleitores em quase 400 sessões. A maior parte é formada por mulheres, mais de 71 mil eleitoras. Com 31 urnas, a ONU Chapecó é o maior colégio eleitoral e durante todo o domingo os eleitores compareceram às urnas formando filas. Durante todo o dia a movimentação da polícia militar foi tranquila. Em Chapecó, apenas um termo circunstanciado foi assinado por compra de votos. Já em Maravilha, na região oeste, um homem chegou a ser preso por boca de urna. Na região de Xancherê, um carro plotado com propaganda eleitoral foi guinchado. Ele estava estacionado em frente a uma sessão eleitoral. Nesta escola, um eleitor morreu depois de realizar o voto. Segundo a polícia militar, ele teve uma parada cardíaca ainda dentro da escola. O eleitor chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. Nas outras sessões, as eleições aconteceram dentro da normalidade. Nas filas, muitos idosos vieram exercer os direitos de cidadão. Dona Carolina foi das primeiras a votar nesta sessão e se orgulha de ainda cumprir o dever da votação. Eu acho importante isso aí, nós cumprir o nosso dever de patriota, de morador aqui em Chapecó há 60 anos. As gerações mais novas seguem o exemplo e aproveitam para mostrar aos futuros eleitores o que deve ser feito para garantir a democracia. É bom, já desde pequeno eles ir aprendendo, faz parte do dia a dia nosso. O candidato ao governo do estado pelo PT, Claudio Vinhatti, votou em Chapecó por volta das 9 horas da manhã. Os eleitores que não compareceram para votar terão 60 dias para realizar a justificativa. No sul do estado, cerca de 540 mil eleitores foram às urnas. Só em Criciúma foram 140 mil. Dona Marta, de 56 anos, faz parte desta estatística e até hoje nunca deixou de votar. Para ela, o voto é um importante ato para a democracia brasileira. Sempre procurar um candidato que a gente vê que vai fazer alguma coisa para o nosso bairro, que vai trabalhar para o bairro também, né? Porque não adianta você ir lá votar por votar, tem que também escolher a pessoa certa, né? Mas algo deixou a população indignada. O número de santinhos espalhados pelas ruas da cidade. Eles estão sujando o ambiente, sujando o bairro, sujando a cidade. Lamentavelmente isso ainda ocorre e a justiça eleitoral tem se mostrado muito efetiva, muito ativa nesse sentido. Deverá haver alguma punição mais rigorosa aos candidatos que sujam a cidade. Considerado um dos maiores colégios eleitorais de Criciúma, a escola de educação básica João Fraceto teve um pequeno problema já na primeira hora da eleição. Isso porque quatro mesaros não compareceram. Por conta disso, dois eleitores e dois presidentes de sessões acabaram assumindo. E de acordo com esse juiz, todos serão chamados para explicar o motivo da falta. Eu vou intimá-lo para que ele justifique a ausência e a partir desse motivo justificado é que eu vou verificar qual é a providência que vai ser tomada com relação a esse mesário que faltou. Do total de 404 equipamentos das três zonas, cerca de quatro urnas apresentaram problemas técnicos. Todas foram substituídas. Mas apesar disso, o juiz garante que Criciúma teve uma eleição tranquila. Uma eleição bastante tranquila. No final de contas, é uma eleição de âmbito estadual e federal. Não é uma eleição municipal onde os ânimos são um pouco mais acirrados. E de fato, acabou acontecendo que durante todo o dia o eleitor compareceu bastante pacificamente às sessões. Com relação à área policial, tudo correu conforme o previsto. Nos locais que nós tivemos policialmente fixo, não houveram incidentes, praticamente nenhum incidente grave. Nenhum incidente que causasse algum tipo de transtorno maior para a polícia militar. Já em Araranguá, um assessor parlamentar foi flagrado com seis mil reais em vales de cestas básicas. Ele trabalhava para um candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual. O caso agora vai ser analisado pela juíza responsável. Em Isara, uma urna apresentou problemas por quatro vezes seguidas. E sem solução, os eleitores precisaram votar manualmente. O que atrasou ainda mais o processo de divulgação do resultado. E em Pescaria Brava, a polícia militar encontrou santinhos e vales combustível em um carro. O veículo estava estacionado num posto para abastecer. Um homem de 65 anos e o dono do posto foram conduzidos à delegacia e liberados em seguida. Eles devem responder em liberdade.